O lúpus, como eu já havia dito, ele é uma doença autoimune que se caracteriza pela produção de anticorpos contra os componentes do nosso próprio organismo que pode causar lesões de diversos órgãos. Ele afeta principalmente as mulheres de idade reprodutiva, apesar que pode ocorrer em qualquer fase da vida. O lúpus tem maior incidência entre os 16 e também os 49 anos, 75% dos casos. Por ser uma doença crônica, não tem cura, contudo, viver com lúpus não tem de significar viver em sofrimento. Existe estratégica do dia a dia que pode ser adotada que ajuda muito a atenuar os sintomas do lúpus. Ele se manifesta de diferentes formas, não sendo fácil a sua identificação, porque os sintomas variam de pessoa para pessoa dependendo do órgão afetado. As fases de agravamento da doença podem surgir subitamente ou desenvolver-se lentamente no tempo. Os sintomas podem ser ligeiros ou intensos, temporários ou permanentes. No lúpus, na maioria dos casos, 90% estão presentes nas manifestações cutânicas e articulares. De acordo com os médicos, os sintomas mais comuns são a dor nas articulações, febre, inchaço nas articulações, fadiga, erupções cutânicas e inchaços também no tornozelo, além de dor no peito ao respirar profundamente, erupção em forma de borboleta na bochecha ou no nariz, perda de cabelo, sensibilidade à luz solar ou outro tipo de luz, nervos, convulsões, feridas na boca e no nariz, dedos das mãos e por vezes dos pés pálidos ou roxos quando entram em contato com o frio, chamado de fenômeno de Reynolds. Mas há dicas estratégicas para que você possa conviver de uma maneira mais saudável, apesar dos sintomas de algumas crises, é possível viver com lúpus de uma forma menos dolorosa, né? Para que consiga usufruir o seu dia a dia, algumas dicas aí para você colocar no seu cotidiano, né? O primeiro deles é uma alimentação adequada, gente. Apesar de impactos da alimentação ainda não estar comprovado na doença do lúpus, recomenda-se que as pessoas tenham uma alimentação diversificada e equilibrada. As pessoas a fazer o glucorcoiticoides devem ingerir alimentos com baixo teor de sal, prevenindo assim as subidas de tensão, né? Também alimentos açucarados devem ser evitados para prevenir o aparecimento de diabetes e o aumento do peso. É importante também exercícios físicos. Viver com lúpus não deve ser uma limitação para a realização de atividade física. Contudo, é adequado que o médico tenha um conhecimento do tipo de exercício que vai ser praticado, o qual deve ser adequado a eventuais limitações também, né? A evidência também sobre o melhor tipo de exercício para a pessoa com lúpus ainda é reduzida, embora sua importância seja reconhecida. A atividade física deve ser estimulada para que haja melhoria do estado físico. Porém, quando a doença está muito ativa, a melhor recomendação é o repouso. Caminhar, nadar ou andar de bicicleta são formas de atividade física que são aconselhadas a quem tem lúpus. O exercício tanto aeróbico como o de resistência e de força muscular deve ser realizado de uma maneira adequada a essas limitações trazidas pela presença de dor, cansaço ou de menor amplitude dos movimentos e também das articulações também. O que deve ser evitado, né? Devido aos sintomas do lúpus, é importante que a pessoa adeque a sua vida sempre numa fase em que a doença está muito ativa, né? Tem que saber adequar tudo. Por isso, pode haver alguns hábitos que devem ser modificados para poder diminuir as crises, tá? O primeiro deles é evitar consumir bebidas alcoólicas, fumar, exposição ao sol ainda que com protetor solar tem que evitar, tomar contraceptíveis orais sem o médico saber, tomar vacinas vivas com aquele vírus vivos, né? Tem que tomar cuidado no caso da poliomielite, febre amarela, por exemplo. Sempre que for tomar algum tipo de vacina, tem que falar com o médico. Para que possa viver com o lúpus de uma forma mais tranquila, é importante caminhar ao ar livre, sem pressa, em alguns lugares tranquilos. Não se isolar, procurando ampliar o ciclo de amizade com pessoas positivas, procurar pessoas otimistas para conversar, né? Ter passatempos que relaxem, que divirtam, desviando a atenção da doença. Procurar alguma estratégia de relaxamento, aprender a usar maquiagem, camuflar aquelas erupções da pele, se sentir mais linda. Confie no seu reumatologista, tendo a doença monitorada, o tratamento ajustado, tudo volta ao equilíbrio. Pode ter certeza disso, tá bom? Olha, espero muito que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no artrite, tá? Compartilhe, se você conhece uma pessoa que tem lúpus, compartilhe aí, mostre pra ela, tá bom? E obrigada mais uma vez, e sejam todos bem-vindos, bem-vindas, eu sou a Renata. Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá? Lembrando que as redes sociais do artrite tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você quiser, pode ter acesso, é só clicar no link que você tem acesso aí às redes sociais do artrite, tá bom? Bom, vamos ler mais comentário, então, tá? Então, comente bastante, que pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho. Achei aqui. No vídeo, artrite causa afta. Um beijo pra Sandra Moura, Ilha Bela, 2012. Beijo, Sandra, que ela falou, boa noite, Renata, boa noite. Ela, sou diagnosticada com artrite psoriásica, tenho aftas frequentemente. Sofro muito com isso, faço uso de um metrotexato. Olha aí a Sandra comentando. Não só a doença em si, mas às vezes o próprio medicamento pode causar afta também. Sandra, procura falar isso pro seu médico também, tá, meu amor? Beijo pra você. Eu, quando eu tomava o metrotexato, eu tinha bastante afta também. Sempre tava saindo. Mas é importante falar com o médico, né? Sempre importante. Deixa eu ver aqui mais um. No vídeo, Leflunomida Bula, a Zenaide Matheus. Beijo, Zenaide, que ela falou que ela faz uso há... Ai, não deu pra entender. Não sei se é 24, há 24 anos, eu acho. Estou me sentindo muito melhor praticamente sem dor, graças a Deus. Mas tem mês que falta, mas vou levando. Eu também faço o Leflunomida. Zenaide, ficou um tempo em falta aqui também. Nossa, eu fiquei desesperada. Mas eu tô muito em crise ainda, porque como ficou e falta, aí voltou tudo a doença. Até controlar, né? Mas é assim mesmo. Beijo pra vocês, Zenaide. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Continue se inscrevendo, deixando o like, comentando e compartilhando. E eu agradeço de coração. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.